Como Aristóteles morreu? Aristóteles nasceu em Estagira, Calcídica, por volta de 384 a.C. Seu pai era médico da monarquia macedônia. Infelizmente, não sabemos muito sobre o início da vida de Aristóteles. Os registros não foram mantidos ou foram perdidos. É seguro dizer que sua exposição à realeza e o fato de seu pai ser médico significa que ele provavelmente teve uma boa educação quando criança. Aos 18 anos, ele foi estudar na Academia de Platão. Ele permaneceu na academia por cerca de 20 anos. Depois, ele deixou a academia e viajou para Atenas. Ele continuaria sua educação viajando para diferentes regiões que ofereciam opções para aprender sobre áreas específicas de conhecimento e disciplina. Por exemplo, ele viajava para a Ilha de Lesbos para estudar botânica e zoologia por um tempo. Uma vida inteira de aprendizado acabou sendo muito útil para Aristóteles, pois contribuiu muito para a riqueza geral de conhecimento que ele precisava para ter sucesso como filósofo e físico. Aristóteles foi capaz de criar sua própria identidade no mundo acadêmico. Em 335 a.C., ele conseguiu fundar sua própria escola localizada em Atenas. A escola seria conhecida como o Liceu. Ele iria ensinar nesta escola por cerca de 12 anos. Durante esse tempo, Aristóteles também escreveria grande parte de suas obras. Materiais lendários como poética, ética nicomaco, física e metafísica seriam escritos durante esse período. Infelizmente, das dezenas de diálogos que ele escreveu, apenas fragmentos permanecem até hoje. Assim, não nos resta um quadro completo de suas grandes obras. Aristóteles também ficou bastante conhecido por ter sido professor de Alexandre o Grande, e essa associação com o grande imperador da Antiguidade será um fator importante para entendermos como foram os últimos anos de vida do filósofo. Após a morte de Alexandre em 323 a.C., Aristóteles tornou-se alvo de atitudes antimacedôneas, e as autoridades o acusaram de heresia por comparar Hermes, o falecido pai de sua primeira esposa, à divindade. Em vez de comparecer ao tribunal, e tendo ainda a execução injusta de Sócrates em mente, Aristóteles optou por fugir de Atenas, para que os atenienses não pecassem duas vezes contra a filosofia, como ele disse. Aristóteles fugiu para a Calcis Neubeia e deixou seu aluno Teofrasto encarregado do Liceu. Esse exílio durou um ano, pois Aristóteles morreu em 322 a.C. de uma doença estomacal aos 62 anos. Suas obras influenciaram quase todos os ramos de estudos por milênios. Os escritos de Aristóteles, como os de Platão, influenciaram praticamente todas as vias do conhecimento humano nos últimos 2.000 anos. Embora ele não tenha sido amplamente lido no Ocidente após a queda de Roma, suas obras foram apreciadas no Oriente, onde estudiosos muçulmanos se inspiraram e compreenderam suas obras. E foi assim que Aristóteles morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!